A Receita Federal liberou hoje o crédito bancário relativo ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2016. Estão sendo liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015, que deixaram a malha fina. A consulta ao lote está disponível desde o último dia 6 na página da internet www.receita.gov.br ou no Receita Fone 146. No próximo dia 25 será inaugurado o Espaço Experimental de Teatro Mãe Véia na rua Pedro Tito Pereira 225 no centro com capacidade para 40 pessoas. Na inauguração será apresentada a peça As Cajazeiras pela G-Top de Vadinho Souza. Convites ao preço de R$ 5,00 antecipado e R$ 10,00 na portaria. O preço do litro de leite de caixinha já passou dos R$ 4,00 em alguns supermercados do sul de Minas. O valor mais alto desde a implantação do real no Brasil. O preço também já é quase 50% maior do que há 3 meses atrás. Por conta disso, os consumidores estão optando por leite de saquim. Motivo, preço pago pela ração e o número cada vez maior de produtores que acabaram com os rebanhos leiteiros e começaram a criar gado de corte. A Polícia Militar de Carmo do Rio Claro registrou nesse final de semana 11 boletins de ocorrências, sendo 4 contra pessoa com uma lesão corporal e 2 agressões. Uma prisão por embriagueza ao volante com retenção do veículo e carteira de habilitação. Duas contra patrimônio e outras 4 de polícia. Também foram realizadas 8 operações antidrogas de trânsito com 45 veículos fiscalizados e 32 pessoas abordadas. Já no Lago de Furnas, as buscas são por um homem conhecido por Marcelo Pereira de Carvalho, 36 anos mecânico, que teria desaparecido enquanto realizava uma pesca subaquática na tarde do último domingo. O local onde ele estava, com um amigo, é conhecido como Rancho das Nogueiras e fica na divisa de Cama do Rio Claro com a Elicínia. Marcelo usava uma roupa de mergulho e, segundo informações, quando ele estava a cerca de 50 metros da margem, gritou por socorro e, em seguida, desapareceu. Os bombeiros realizaram buscas no local e, até o fechamento dessa edição, os bombeiros só haviam encontrado os equipamentos de mergulho.